Estava dizendo pra vocês então que Chiquinho Matouro, mais do que confirmado, como secretário, agora oficialmente toma posse. É uma medida que cumpre a formalidade e a exigência da função, mas acredito que nesse período aí ele já estava nessa função, né? Agora efetivamente toma posse oficialmente lá em São Paulo como secretário de Agricultura do Estado de São Paulo para um Estado inteiro que tenha muito a ganhar com isso e para o orgulho de uma região inteira, Taquaritinga, que é a sua terra natal, Matão, que é a sua terra também adotada como tal, cidadão matonense, e uma região inteira que o conhece também. Chiquinho Matouro, muito bom dia. Bom dia, Daércio. Bom dia a todos. Então, a pergunta é, na verdade você já é secretário na prática há quanto tempo? Uns 40 dias ou mais? Eu não sei exatamente. Hoje 56 dias, né? Desde o início de abril, né? É, desde que o Tamar Borges, que está agora em campanha para deputado estadual, né? Que ele já era deputado estadual. Ele se desincompatibilizou para poder ser candidato outra vez, não pode ficar nas duas funções. E tinha ali o cara de extrema confiança, do jeito que qualquer que viesse ser o governador, se fosse o Dória que continuasse, eu agora com o Rodrigo Garcia, estava na cara, a gente já cantava a bola aqui bem antes. Olha, é certeza que o Chiquinho vai para a secretaria como de fato foi. O ato será quando, Chiquinho? Na verdade, o Diário Oficial já publicou. Já é oficial, eu já sou secretário do Estado de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. Hoje é apenas a formalização no famoso livro preto, né? Aquilo que é formal e fica para os anais da história, né? No Palácio? Não. Será que na Secretaria de Agricultura, como é em todas as secretarias. A secretaria ainda é naquela saída lá para imigrantes ali? Não. Não mais? Não mais. Não mais. A Secretaria de Agricultura hoje é Praça Ramos de Azevedo, de 70 atrás do Teatro Municipal. Já há uns 10 anos está aqui nessa localização. Nossa, então eu estou bem atrasado aqui com o meu Waze aqui, porque eu me lembro que era ali, acho que na saída da imigrantes ali, alguma coisa assim. Exatamente. Era, né? Era ali mesmo. Hoje ali é um dos maiores centros de eventos do Brasil, que é a São Paulo Expo, que tem ali, que é uma área concessionária, é uma área do Estado, mas é concessionária para essa empresa que realiza os grandes eventos de São Paulo lá. O que mudou nesses 50 e poucos dias, desde que você deixou a Secretaria Executiva, para, na prática, assumir a Secretaria, efetivamente, Secretaria de Agricultura. Nesse período, mudou alguma coisa das suas atribuições? Mudou, mudou muita coisa, mas mudou principalmente a agenda, né? Eu tenho o dobro do trabalho hoje, viu, Dércio? E nesse intervalo... E antes que eu vou estar executivo, as minhas funções eram executivas totalmente, né? Sim, sim. E hoje, além da executiva, eu faço também... Política. O trabalho da representação política do Estado, né? Nesse período ainda, além dessa atribuição que aumentou, você esteve presidindo a Agri-Show. É, tem que ter muito gás, né, Verde? Porque, olha... Tem que ter muito gás, mas é um trabalho, o Daércio, que a essa altura da minha vida, ele me dá muito prazer, me dá muito trabalho, mas dá muita alegria também, e me dá muita responsabilidade, porque é uma secretaria muito grande, é uma secretaria que tem 490 e poucos pesquisadores científicos, seis institutos de pesquisa, não é uma coisa pequena. Nós temos cultivares por todo o Estado de São Paulo, 537 casas de agricultura, praticamente em todos os municípios do Estado, é uma secretaria com capilaridade muito grande, né? Então, ela dá muito trabalho. Mas é um trabalho que traz também alegria, satisfação, de poder servir o meu Estado e, consequentemente, o país. Chiquinho, antes que você assumisse essas funções aí, nas suas atribuições aqui no agro, de certa forma, você tinha também uma função política, não era uma... eu digo política, não é só política partidária, o mundo é organizado a partir de políticas de uma empresa, políticas de um setor, políticas que são desencadeadas em todo... inclusive no setor privado, de onde você veio. Então, de certa forma, você tinha uma função política dentro do setor privado. É mais fácil aquela ou a função política dentro de um setor público? Daércio, durante toda a minha vida na empresa Marquesan, eu também fiz política empresarial. Sim. Como diretor da BIMAC, como presidente da Câmara de Máquinas Agrícolas, como membro do Conselho Superior do Agronegócio da Fiesp, como vice-presidente da BAG, Associação Brasileira do Agronegócio. Eu sempre trabalhei na política empresarial. E dizer que uma é mais fácil que a outra é quase uma irresponsabilidade minha. Todas são muito importantes, todas muito pesadas, porque uma decisão errada pode comprometer a política de um ano das nossas empresas. Então, a gente sempre trabalhou muito. E agora, na Secretaria de Agricultura, eu estou mais focado, evidentemente, em São Paulo, o que não é menor a responsabilidade. Pelo que eu te falei atrás. São seis institutos de pesquisa que nós temos, né? Instituto Biológico, Instituto Agronômico, Instituto Tecnologia de Alimentos, Instituto de Pesca. Tudo sobre a responsabilidade do secretário de Agricultura de São Paulo. Se de fato, e é verdade, a gente veio aqui para esse mundo aqui para executar uma missão, cada um tem a sua. Eu, às vezes, comento aqui, Chiquinho, eu pensei muito triste um sujeito que passou pela vida e não deixou nada. escrito ali, por razões de cada um, tudo bem? Não dizer que você tem que ser o cara mais notável da sua atividade, mas passar pela vida sem ter uma história para contar, deve ser algo muito triste, por exemplo, para você que tem sido, durante toda a sua vida, tão intenso, né? É, a minha vida sempre foi bastante intensa. E quando eu achei que eu já podia diminuir meu ritmo, eu não gostaria de ter feito isso, evidentemente, passando dois anos aí de pandemia, com pouca atividade, isso me incomodou muito, a vida inteira eu trabalhei. Sempre trabalhei muito e vou continuar trabalhando. Mas também é uma grande oportunidade, se eu pudesse escrever um livro, escreveria com mais um capítulo agora, né? Uma experiência na vida pública que é bastante diferente da vida privada. E eu não classifico dessa forma. Eu sempre classifiquei que a diferença entre o público e o privado é o gestor. Continuo achando isso. E vim para a secretaria trazendo para cá tudo que eu aprendi, tudo que eu acumulei na iniciativa privada. Fazendo o quê? Colocando no setor público o ritmo da iniciativa privada. Com metas, com cronograma, com dados e com cobranças. Isso eu fiz a vida inteira, faço aqui também. E olha, com boa surpresa, grandes servidores, um time de craques que nós temos aqui, graças a Deus consigo colocar um ritmo bem impressionante aqui na secretaria também. Sucedendo o Itamar, que já tinha um ritmo gigantesco de trabalho, né? O Itamar é um gigante para trabalhar. Então, isso me deu uma experiência muito grande durante dez meses, que eu fiquei aqui como secretário executivo. Um grande aprendizado. E isso me deu, assim, condição de tocar a secretaria com muito mais facilidade. Ah, não haveria escolha melhor. Esse minuto final aqui, eu vou aproveitar, em primeiro lugar, para parabenizá-lo pela posse oficialmente, né? Desejo que você tenha aí uma gestão favorecida também pelo setor público. Se ele está entendendo que o ritmo com você é de setor privado, né? É difícil esse setor público entender isso. Ele é mais travado, tá? Mas se ele está convivendo bem, ótimo. Tanto melhor que você tenha aí uma... Enfim, bastante sucesso aí, como sempre teve em tudo que abraçou. Mas agora, esse encerramento aqui, já se vão alguns dias, mas ainda há tempo de... Num resumo aí de um minuto, que avaliação você faria aqui, ou que não fizemos ao vivo, né? Mas agora a pergunta, da Agri Show desse ano, qual é a avaliação resumida aí, mas do ano aí, como é que foi? A Agri Show desse ano foi um sucesso muito grande. Mas tem um componente aí que acho que era um pouco da saudade de se juntar, de se abraçar, que a gente pôde fazer isso, né? Mas o que é mesmo é um bom momento que vive o agro no país todo. Isso determinou o sucesso da Agri Show em que pese todos os problemas que nós tivemos lá, e temos ainda, todo o processo, todos os problemas que nós temos, que muita coisa passa despercebido do grande público, mas não passa despercebido de nós que organizamos a feira. Então, para o próximo ano, nós teremos novidades no acesso, novidades na saída, que foi o grande gargalo nosso. Tivemos problemas de restaurante, que nós estamos buscando a solução, e vamos solucionar. Então, o João Marquesan tem ajudado muito, como presidente da BIMAC, presidente do Conselho de administração da BIMAC, está consciente de tudo isso, nós estamos alinhando todos os pontos que foram negativos, todos os nossos pontos de vista, para regularizar para o ano que vem. Ora, e falando em termos de público, foi um sucesso, em termos de valores, foi um sucesso. Tem um percentual, esse sucesso em termos de valores? Os valores foram, de certa forma, deformados. Os valores foram, de certa forma, deformados, porque os preços não são os mesmos do ano passado, da última edição, que foi em 2019. Em 2019. É, porque nós tínhamos um parâmetro de preços naquela época, e hoje não temos mais, porque os preços alteraram muito, a cadeia de suprimentos alterou muito o custo. Então, em termos de máquinas, volume vendido por unidade, nós superamos em praticamente 200% o valor de 2019, o volume de 2019. Sim. Muito bem. Chiquinho, parabéns, viu? Sucesso aí a você, a alegria é nossa de vê-lo de forma solene agora, assumindo uma secretaria que na prática já está sob seus cuidados, e para nós aqui está na melhor das mãos que São Paulo poderia ter. Essa aqui é a grande verdade. Um grande abraço e bom dia. Bom dia, Daércio. Muito obrigado. Bom dia a todos os seus ouvintes.